A Pantarista O que aconteceu? O que foi que eu vi? Ei, eu tô no bar Senta dentro de mim Vou te levar para Vanessa Ela vai resolver Ela não vai me ajudar Eu preciso de você Eu te chato a acabar Precisaremos te carregar Tudo aqui está atrás de mim São falhas que não vão se resolver assim Monte Cômery Longe do palco Assim eu tô ficando irritado Tudo só se renda Vou ser muito menor Pois ela te pega Vai ser bem pior Falhas do passado Estela em nós estou com fome Estou com fome A noite vilões E de dia herói Estou com fome Estou com fome Tudo aqui Quer me matar Mas eu não posso não Não posso deixar isso A guarda conseguiu me capturar Vou tentar se divertir Vou tentar se divertir Ou não Bem-vindo ao Pizza Blast Um lugar de Diversão Bem-vindo Pizza Blast Mas tudo muda em meio a escuridão Novas atrações Velhas diversões Todas unidas num só lugar A luz se apagou Ainda não acabou É hora do show Garoto fraco Dispensa esforço Eu sou o dia Mas você é por Eu vou para você Esse carrinho Você está perdido No pior sentido Estou mais forte Melhorado Pelas bênçãos Que você pediu Para os meus amigos Quer eu pedir Não sei quem tem Pede que é um coelho Que passou ali atrás Não existem coelhos aqui Pelo menos não mais Gregory Onde você está? Gregory Eu tenho que te achar Você está encrencado É melhor não correr Sinto um jeito De criança pra morrer Eu não posso Seguir pra armadilha dela Eu não posso Sair desse lugar Logo ficaria Sem bateria Então vamos lá Vamos vencer essa briga E no subsolo Nós vemos um lugar Que já foi Tomado pelo fogo Eu já vim aqui E fiz coisas Que não queria Ter feito nenhum Temos que dar um fora Temos que dar um fora Vamos sair agora Vamos sair agora Deve haver uma maneira De escapar E o pesadelo está Prédios a começar Foi tudo o plano perfeito Para construir esse lugar aqui Você e a garota de marionete Para a forma física Eu atingi Não vou me queimar Mais uma vez Não vou perecer Pra outra criança imunda Não pode me queimar Nem me machucar Baby Não pode me ajudar Vem então Pizzabass Um lugar de diversão Vem então Pizzabass Mas tudo muda em meio a escuridão Novas atrações Velha diversões Todas unidas num só lugar A luz se apagou Ainda não acabou É hora do show É hora do show Iron Master na fé Bem-vindo ao Pizzaplex Ferreira Karune Mudra Empirie Mudra 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 Mudra